Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma oficina de criação de personagens, uma OCP. E o tema dela vai ser o dilema do colonizador. É um tema chato por vários motivos. Ele é uma rotina cultural, primeiramente. É uma rotina de comportamento, principalmente. Mas também é um modo social de interação. É um dilema, ou seja, é um conflito. Não necessariamente um problema, mas uma atitude constante. Um modo de vida, um modo de perspectiva. Dilema. Eu não sei qual o significado específico de dilema. Vou pesquisar aqui, porque ajuda vocês a entenderem a mim mesmo. Dilema. Premissa contraditória, mutuamente excludente. Não, não necessariamente. Dilema moral. Agente moralmente obrigado a seguir um curso de ação. É, no sentido de ser um dilema de um agente ser moralmente obrigado a seguir um curso de ação. Ou seja, é uma espécie de determinação. É uma espécie de coisa que acontece sem ter uma espécie de escolha. Você está num dilema. Você tem uma opção A ou uma opção B? Se você for pela opção A, você tem um resultado. Se você for pela opção B, você tem um outro resultado. Definindo o dilema é isso. O dilema do colonizador é o seguinte. Todas as pessoas que são contra a colonização, no sentido de que a gente é, compra um discurso, de que um discurso é vigente na sociedade. Esse discurso é introjetado paulatinamente no ensino, ou nas relações humanas, ou nas relações sociais, nas relações históricas, nas relações, principalmente a partir do momento que você tem o conhecimento vigente de um ponto de vista. Por exemplo, um eurocentrismo. Temos o dilema do eurocentrismo. Ou, no caso, o eurocentrismo. Sem o dilema, no caso. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a cultura brasileira, ela é latina. A cultura vigente é latina. Uma cultura importada. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma espécie de distorção de modo de vida, distorção de valores, distorção de ambientação, distorção de, enfim, de N coisas, porque tem um viés. E esse viés é de uma civilização, de uma sociedade que não é necessariamente a nossa. O dilema, no caso, seria em conseguir descobrir as raízes e o respeito à nossa própria cultura originária, ou a nossa cultura, digamos, primordial, dentro de um contexto onde a gente importou a cultura alheia e vive de acordo com a cultura alheia. O que acontece na verdade da verdade é que tem uma amálgama de culturas. Por exemplo, a cultura indígena e a cultura africana e a cultura terceira, que é o resultado da junção de vários elementos culturais de inúmeras fontes. Por exemplo, a cultura europeia não é monolítica, é uma cultura de N povos. Não são só os povos latinos, mas tem os povos árabes, os povos húngaros, bárbaros, quem chama bárbaro, lá que não tem nada a ver com bárbaro, mas que eram povos diferentes dos romanos. Tem os franceses, que são os galeses. Eu acho que é gales. Tem os escoceses, os irlandeses, os bretões, os noruegueses, que são os nórdicos, enfim, uma variação enorme. Tem mongol, que entra ali, tem árabe de várias variações, tem persas, tem os outros que não são persas. Enfim, tem asiáticos, tem uma segregação, uma segregação não, uma união da cultura com o norte da África. Vai pegar a cultura do Egito, enfim, a Europa é uma Grécia, a Europa é um caldeirão. Quando a gente fala que a gente está sendo eurocentricizado, que eurocentrismo a gente está falando? A gente pode falar que a gente está pegando os povos germânicos, porque a gente tem alguma filosofia germânica aqui ou uma ali. Então, a crítica ao eurocentrismo é uma crítica que já está englobando uma pluralidade que não necessariamente existe. Então, você está fazendo uma crítica a uma representação de uma pluralidade. Então, você tem um dilema de ser colonizado por essa pluralidade, jogar ela numa bolha, num revestimento que faça sentido, europeu. Essa bolha europeia que está englobada, uma espécie de pluralidade infinita e dinâmica de povos europeus, dito como cultura europeia, é aquilo que colonizou a cultura, por exemplo, ameríndia, a cultura africana, a cultura dos povos originários. E a gente segue uma civilização que não é a nossa, mas ao mesmo tempo é a nossa. Porque, como eu falei, a gente é um terceiro. A gente não é só eurocêntrico, a gente é Brasil eurocêntrico, não é europeu, é Brasil europeu. É um reflexo, uma representação adaptada ao contexto brasileiro. Quer dizer que a gente está copiando o colonizador. Mas a gente não é o colonizador. Mas esse dilema engraçado de a gente ser colonizado, de um mundo ser eurocêntrico no sentido cultural, de a gente estudar a prosa europeia, a literatura europeia, a linguística europeia, a filosofia europeia, tudo europeu. Mas é europeu francês, europeu alemão, europeu grego, europeu inglês, europeu espanhol, europeu sueco, suíço, europeu norueguês. E que nada mais é do que africano, na verdade, porque o europeu veio da África, sei lá, 20 mil anos atrás ou mais de 20 mil anos atrás. Então, o europeu não é europeu. O eurocentrismo é um humanocentrismo que se revestiu com uma identidade europeia, que é devedora de um pluralismo de relações, sejam latinos, sejam árabes, sejam orientais, sejam indianos, chineses, não sei. Africanos, com certeza, principalmente acima do Saara, que teve o maior contato entre as civilizações. Então, a gente tem um europeu delimitado num período de história. É um eurocentrismo de período de história, que é um eurocentrismo de modernidade, digamos. Pós a época das navegações. Ou da época das navegações em frente. O que existe no eurocentrismo antes da época da colonização? Que é a época das navegações, de 1500, um pouco antes de 1500. Existem os feudos. Existem reinos. Nem a Alemanha existia. A Alemanha só se unificou em 1800, finzinho de 1800. Pouco antes de Hitler. Na verdade, um pouco antes da Revolução Russa, se eu não me engano. Mas os povos germânicos. Entendeu? A gente tem um eurocentrismo vigente do século XX. Não um eurocentrismo vigente do século XVIII, do século XVII. Esse é um pequeno problema. O dilema do colonizador não é bem essa pegada. Isso aqui é uma divagação gigante. Mas o dilema do colonizador é quando você elenca a sua origem. Ou aquilo sobre o qual você acha que é a sua origem. E você nega aquilo. Você critica e nega. Por quê? Porque você precisa ser brasileiro. O que você faz quando você faz uma inversão do colonizador? Você torna o nacionalismo raiz. Você vira o colonizador. Você recoloniza a sua própria terra. Então você joga a identidade conflitante para o lado. Que seria uma espécie de eurocentrismo. Nesse caso, genérico. Um eurocentrismo genérico. Que é vigente em inúmeras variações e potências de importação cultural. Que é mixigenação cultural. Que além de ser mixigenação cultural, é uma aceitação e transformação cultural. Ou seja, a Europa não é o outro. A Europa somos nós. A gente é europeu. Só que a gente é um europeu sul-africano. Enfim. Nesse sentido mais amplo. Mas voltando. Quando a gente nega a nossa berço cultural. Ou dizer que a gente não é eurocêntrico. Que a gente não quer seguir os mesmos preceitos do eurocentrismo. Ou seja, que a gente não quer ficar reproduzindo isso infinitamente. A gente cria um paralelo. Segmenta. Esse paralelo é o dilema. A gente não pode ir para o A. Porque o A seria I. E exatamente para o eurocentrismo. Manter a estrutura de cultura. Manter as tradições epistêmicas. Manter as tradições de ponto de vista. E continuar sendo submisso a uma espécie de cultura. Com um viés. Não autoritário. Mas de ponto de vista. E de consequência europeia. Que seria um discurso europeu. Negar isso quer dizer um contradiscurso. Um contradiscurso. É o que? É um ponto B. É o dilema de ir para o ponto B. O que é o ponto B? É colonizar. É colonizar o ponto B. Você esvazia o poder do colonizador. E vai para o recolonizar. Recolonizar é fazer um discurso oponente. Um discurso contrastante. É um discurso que tem necessariamente que ter o outro como ponto de contraste. Esse ponto de contraste não é apenas uma negação. Mas uma reformulação. E é uma espécie de, talvez, libertação. Mas não no sentido positivo. No sentido de que a libertação é a reconstrução da identidade. O que é reconstruir a identidade? É criar um outro viés moral. Um outro dilema de colonização. A gente está recolonizando a episteme, recolonizando a moral, recolonizando o ponto de vista, recolonizando o discurso. Isso não necessariamente é negativo. Porque recolonizar o discurso significa ampliar o discurso ou mudar o ângulo do discurso. Significa duas coisas, principalmente. Primeiro, a gente esvaziar o discurso eurocêntrico. A gente esvaziar o ponto de vista. E esvaziar a regra. Ou seja, não ser acrítico, não adquirir a cultura de maneira automática. A cultura eurocêntrica, no caso. Mas trazer uma nova perspectiva, com uma nova crítica, com uma nova elaboração. Com novos elementos que engrandecem esse novo território. Esse novo território é herdeiro do eurocentrismo. Por quê? Porque ele é uma espécie de miscigenação do eurocentrismo vigente. No latino-eurocentrismo, no caso no Brasil. Ou de outros eurocentrismos, no caso de outros países. Retransformar esse eurocentrismo de maneira a aprofundar outros elementos e trazer outros elementos. Aí o que acontece? Vira um latino-eurocentrismo. No sentido, com o latino como alfa. Era o eurocentrismo como alfa, com o discurso eurocentrismo. Agora tem um discurso latino-eurocentrismo. O que é um discurso latino-eurocentrismo? É um modo de recolonizar a si mesmo. Não é positivo nem negativo. A colonização eurocêntrica não era positiva nem negativa. Era uma circunstância com consequências específicas que levava a xenofobia, levava a ignorar culturas alheias filosóficas, a ignorar ciências alheias, a ignorar paradigmas diversos de outros povos, como a Índia, como a China, como a África, como um geral, como a América Latina, como um geral, a submeter esses povos a uma tutela cultural imperialista e, por isso, eurocêntrica, que tomava o ponto eurocêntrico como ponto da razão e esses povos como submissos. E o que a gente faz agora é tirar as rédeas de poder do eurocentrismo, tirando o dilema do colonizador, colocar ele no dilema de recolonizar, recolonizar no sentido de pluralizar, no sentido de ampliar, de expandir o território, de expandir o ponto de vista, que é expandir a cultura para um ponto mais, digamos, considerando as diversas tradições culturais, filosóficas, de pensamento e de medicina, de N tipos de cultura, engenharia, astronomia, astrofísica, N tipos de intelectos de outras culturas e outros povos, sejam eles ameríndios, latinos, América Central, aborígenes, africanos, da Oceania, povos do Pacífico Sul, povos da Baixa Ásia, povos da Média Ásia, da Ásia do Oriente Médio, da Ásia Alta, Russa, da Ásia Chinesa, da Ásia, enfim, dos povos nipônicos, orientais, em um sentido de olho puxado, sem ser xenófobo quando eu falo isso, mas tem uma variação ali de povos brancos entre os asiáticos e os povos mais, digamos, russos, tem uma variação de genética, enfim, humana, tem variação também nos povos aborígenes e os povos indianos também tem uma variação, eles têm uma cultura biológica fenotípica, um pouco diversa, que é comum, mas, enfim, a Ásia como um todo é uma pluralidade também, assim como a Europa era uma pluralidade. A pegada do dilema do colonizador é, ao descolonizar, você recoloniza... Tá recolonizando de novo. Tá recolonizando. Nossa. Con... Tá, enfim, vocês entenderam. Tá colonizando. Nossa, errei de novo. Colonizador. Tá colonizando. Tá, essa é a palavra certa. Tá colonizando de novo. Então, o dilema é, expandiu o território, expandiu o território, mudou a cultura, mudou a cultura. Agora, a pegada é, ele não é superior. O dilema do colonizador é, o caminho A e o caminho B são equivalentes. O ponto é, tem consequências diversas. Agora, a consequência é que você não vai menosprezar culturas, mas isso é tudo moral. Você não vai submeter povos à tutela de maneira agressiva, vai considerar filosofias, novos sistemas filosóficos, novos sistemas de linguagem, novos sistemas de pensamento, novos sistemas de N tipos de conhecimento, de N tipos de pluralidade e expressão como sociedades e como comunidades, histórico, temporalmente falando, de locais geográficos diversos. E você pensa, agora tem uma moral mais adequada, porque eu estou fazendo o quê? Eu estou ampliando a dignidade de vozes. Sim e não. Sim, no sentido de que, sim, expandiu o cenário, tirou o discurso vigente e pôs um discurso substituto. Não porque esse discurso substituto é o discurso colonizador. Ele é o discurso que vai trazer a diversidade para uma unicidade de visão. É um ponto de vista novo. Esse ponto de vista novo, ele se torna... necessário, fixo, não dogmático, mas, como eu falei, é um ponto de vista que ele se torna vigente. E quando um ponto de vista se torna vigente, ele se torna cultural. E quando ele se torna cultural, ele se torna latino ou africano ou humano-cêntrico. O ponto é, é um paradigma, é um dilema, é um dilema, é o dilema do colonizador. Você descolonizou e recolonizou. Acertei a palavra agora. Recolonizou. Mas recolonizou com uma outra roupa. A pegada é, você vai julgar que é melhor essa outra roupa. E é que está o ponto. Quando você julga que é melhor essa outra roupa, no futuro, daqui 200, 300 anos, o neocolonialismo vai ter que ser refeito. porque esse neocolonialismo, essa recolonização, vai dar problema. Do mesmo modo como o eurocentrismo deu problema, isso vai dar problema alguma hora. Vai dar problema porque ele se tornou uma regra. Ele vai se tornar uma regra. Então o dilema da colonização, no sentido de colonização mais ampla de cultura, vai dar bug. Ele é um bug pela sua própria natureza. Esse é o ponto. Ele vai dar um conflito, ele vai corromper. Essa é a minha previsão. Não, eu gosto mais da neocolonização atual. Eu não estou dizendo que eu sou eurocêntrico. Só para pontuar. A outra pegada do dilema do colonizador, eu vou explicar, é porque ele dá bug. Eu vou explicar porque ele dá bug. Por exemplo, mudamos um padrão de visão cultural. onde agora temos o feminismo vigente de maneira aplicada. Eu vou entrar em polêmio. Vai ter uma maneira aplicada para regular a sociedade e tirar o poder do machismo, do patriarcalismo, que de fato é ridículo, é escroto, é horrendo. Então tem um movimento feminista, que é um movimento forte, que é de identidade, identitário, para você ter uma postura mais humana e de equidade entre os gêneros. O que aconteceu no decorrer do feminismo em 60 anos? Parte dele, parte expressiva, e uma parte bem expressiva. Na faculdade eu percebi isso com força. Ele descolonizou o território do machismo, do patriarcado, não conseguiu desconstruir completamente, ou seja, não teve uma força suficiente ainda para mudar a sociedade para um matriarcado, mas ele virou um recolonizador. Ele recolonizou o território com uma moral diferente. O que aconteceu com essa moral diferente? Ela começou a negativar o masculino. O que aconteceu quando ela negativou o masculino? Ela mudou o modo de comportamento da cultura no modo de criação do sexo masculino vigente. Então os homens hoje são menos machistas em geral, ou menos machistas comparados com os de 40 anos atrás, menos patriarcais com os de 40 anos atrás, mais adequados com a moral vigente e está começando a ter as trincas da moral desse novo feminismo. Em algumas vertentes o homem é um movimento de resposta. Porque você criou um inimigo. Para além de descolonizar, esse é o ponto. Como você descoloniza? O modo como foi descolonizado no caso do machismo pelo feminismo foi um modo de negação do outro e não de compreensão da complexidade do outro. Não se compreendeu a complexidade do machismo e do patriarcalismo. Eu sou, sim, anti-machismo e anti-patriarcalismo. Esse é o ponto. Não é essa a pegada. Mas não se compreendendo a complexidade de como esse sistema se dá e como você esvazia o ego ou a postura humana do outro, você cria um movimento de inimigo. Quando você cria um inimigo, você cria um conflito de ideologias. Então, temos uma ideologia feminista que é literalmente repulsiva, em parte, em parte do segmento feminista, que diminui de maneira generalista, de maneira ampla, o sexo masculino e nega a existência do masculino como identitário e regula moralmente o masculino e fracassa. Fracassa por quê? Porque o masculino não é algo tangível. Ele é uma consequência complexa. Tanto é que na sociedade humana machista e patriarcal, 50% da população, pelo menos, em média, é feminina. E mesmo assim, a população foi machista. Mesmo assim, teve submissão feminina. Então, o ponto é, essa nova identidade masculina também é uma identidade feminina. porque o masculino e o feminino nunca foram de fato separados. Eles são resultados da simbiose. Assim como eu falei, como não existe um povo europeu, porque em inúmeros povos, em inúmeras variações de povos, eles são africanos, eles não são europeus. E antes da África eles são do planeta Terra, e antes do planeta Terra eles são do Sol, ou sei lá de onde eles vieram, que você vai retrocedando na origem infinitamente. Enfim, no machismo e no patriarcalismo não existe essa, é do homem. É da sociedade, e o ponto é, você negou a identidade da sociedade, você negou a sociedade e reformulou a sociedade substituindo a sociedade. Só que você não fez uma autocrítica das estruturas causais da sociedade, ou seja, você não mudou os instrumentos e as ferramentas com que a sociedade se fomentou. Ou seja, a médio e longo prazo, as consequências que desembocaram no machismo e no patriarcado vão desembocar de novo, seja com outro nome, seja com o feminismo ou seja com outro nome moral. Ou seja, as estruturas, as ferramentas do conhecimento das causas, das fontes, da ideologia não foram purificadas. se você não purifica a colonizador e você toma o papel de tomar o poder do colonizador recolonizando o território, virando o novo rei do território, você comete ou tende a cometer os mesmos erros a médio prazo e estruturar a sociedade em conflito de novo. O conflito do machismo e da sociedade patriarcal era vigente e eu não sei, eu não vivi em 1800, eu não sei qual o poder feminino naquela época, mas eu sei que é brutal mesmo. o ponto vai ser as novas variações de cultura, as novas variações do novo colonialismo vai ter novas segmentações e vai ter fluxos de resistência. Porque, querendo ou não, o feminismo se tornou, ele adquiriu características venenosas, eu diria, ou negativas que o machismo carregava, porque ele está usando as mesmas ferramentas do colonizador, ou seja, ele está reproduzindo indiretamente, de maneira menos intensa, eu diria que é mais tranquilo, mas indiretamente, os mesmos defeitos originários daquilo que levou a sociedade a ser patriarcal e machista. então, o que eu quero dizer é que quando você tira o aerocentrismo para o lado e muda a pegada de ângulo, a pegada de discurso, se você efetivar esse discurso com as mesmas ferramentas, mesmo que você tenha consequências diversas, as mesmas ferramentas que foram utilizadas inicialmente para construir aquele discurso sobre o qual você está sendo o oponente agora, você vai reproduzir consequências parecidas. E no caso do machismo e do feminismo, a mesma coisa. E eu percebo na sociedade essas trincas nas relações humanas, porque não conseguiram peneirar as causas e acabaram através disso repetindo os erros, digamos, repetindo os métodos. E eu não sou contra o feminismo, eu não sou contra, eu acho que tem que ter uma harmonia das relações onde não exista nem feminismo nem machismo, onde existam seres humanos, plenamente humanos. Mas o ponto é, eu vejo que esse dilema do colonizador é o dilema de você repetir os erros daqueles sobre o qual você está indo contra, do seu inimigo, do seu oponente, digamos, naqueles sobre o qual você tem críticas, naqueles sobre o qual você está desconstruindo o discurso e desconstruindo as ações e as consequências que esse discurso, que essa vida, que essa sociedade anterior trouxe para o meio, para o meio, para o meio social, para as consequências que ela trouxe para o meio social. Então, esse é o ponto, o dilema do colonizador é, você tem que entender que o lado A não é o oponente do lado B e que você não pode criar e usar as mesmas ferramentas de identidade e de defesa de uma rotina, de uma moral, de uma ideologia para competir e para enfraquecer o lado A se você for o lado B. Você não pode fazer isso, senão você vai repetir, vai reproduzir os mesmos momentos, os mesmos fracassos, as mesmas ações infrutíferas, as mesmas ações conflitantes que vão gerar uma espécie de a médio prazo constituição de novos conflitos por efeito colateral. Então, a pegada é pensar como se constitui esse lado A, entrar pelo lado A e não fazer ele como um oponente, mas moldar o sistema de dentro. Entendeu? Não criar rivalidade, não criar oponente, não criar inimigo. é muito difícil. É muito difícil. E como o poder está inserido dentro do lado A, então você tem que literalmente educar por dentro. Você tem que corromper, corroer, converter as estruturas e remodelar as estruturas no mesmo prédio e não num prédio paralelo. A pegada é não abandone os seus inimigos. Não abandone os seus oponentes. Não aniquile os seus oponentes. Reconstrua eles através de uma reconstrução que gera um terceiro. Que vai dar, como eu disse, no neo-eurocentrismo latino, num neo-humanismo não-machista. Mas que ele não tenha esse prédio paralelo, sabe? Essa estrutura paralela, como se essa estrutura paralela fosse acerta. Esse é o ponto. O dilema do colonizador é esse. isso dá em todas as relações sociais. Não só no sentido de feminismo e machismo. É uma boa ilustração de metáfora aqui. E também no sentido de eurocentrismo para novas culturas filosóficas. Isso se dá em converter a moral do outro. Converter a moral do outro. Porque você torna o outro um oponente. Toda vez que você tornar o outro um inimigo, um oponente, você está querendo colonizá-lo. Toda vez que você tornar o outro inferior a você hierarquicamente inferior, ou seja, você virar o império e ele for a sua colônia, você está, ou no caso, a parte submissa do império, você está colonizando o outro. Isso é feito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por exemplo, quando a gente chega e fala não, de maneira forte, não, porque o eurocentrismo está destruindo ou está distorcendo algumas coisas. Então a gente tem que necessariamente pensar de outro modo. Se você forçar a pessoa a pensar de outro modo e não convidá-la a pensar coletivamente com você, de maneira aberta, sem que nenhum dos dois tenham dogmas ou sem que nenhum dos dois estejam colonizando um ao outro, aí tudo bem. Agora, se um colonizar o outro, vai ter ideologia e vai ter, assim como o eurocentrismo vai ter o, põe um nome na pessoa, o Luiz, Luizcentrismo ou Orientalismo, Oriencio-Centrismo ou Filosofias Africanas, Filosofias Africano-Centristas, no sentido de que elas esvaziam o poder do outro e tentam estabelecer um diálogo. Tudo bem, mas elas não podem estabelecer um diálogo enfraquecendo, enfim, as estruturas do prédio do outro. Elas têm que enfraquecer as estruturas do prédio do outro estando no mesmo prédio. E essa é a pegada. Se você, sim, tiver um africano-centrismo ou um indiano-centrismo, um oriental-centrismo, você tira o centrismo e tira o africano e tira o oriental e põe pluralidades culturais, pluralidades de pontos de vista. Se você for fazer uma discussão com o seu amigo, é a mesma coisa. Você não vai pegar para ele falar a minha perspectiva é a mais correta porque eu estudei isso, isso, isso e isso. Porque eu me baseio em tais e tais e tais autores. Se você fizer isso, você está colonizando o outro. Então você não deve colonizar o outro. uma atitude normativa muito vigente nas relações humanas que é colonizar o outro e usar as mesmas ferramentas já vigentes e já utilizadas no decorrer de toda a sociedade. E é a mesma coisa com doutrinas ideológicas das mais diversas como o feminismo, o machismo e todos aqueles ismos que existem. E é essa a ideia do dilema do colonizador. Ou seja, a sociedade, como ela está hoje contemporânea como eu estou vendo ela, ela está repetindo o passado com outro nome, mas está repetindo o passado. E ela vai continuar repetindo no futuro porque ela está repetindo o passado agora. Se ela continua nas mesmas causas, nos mesmos eventos, com os mesmos os mesmos mecanismos que geram os mesmos efeitos, embora com outros nomes, quer dizer que a gente está patinando no barro. Não está saindo do lugar. E essa é a moral da história. Eu acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem, quem me ouviu e até o próximo vídeo com uma outra OCP com um tema diverso. Falou, pessoal! Tchau! Tchau!